Agora, além das propagandas, também devem começar os debates na TV, o primeiro na Band, marcado para o próximo domingo. Igor, eu sei que você tem aí bastidores, né? Bolsonaro e Lula devem ir ou não no debate da Band? Olha Larissa, eles ainda estão calculando, em um evento vai ser decisivo ali, tanto para Lula quanto para Bolsonaro decidirem, que é a entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional na noite desta quinta-feira. A própria campanha do ex-presidente Lula quer avaliar o desempenho e a repercussão dele no Jornal Nacional para bater o martelo se ele vai ou não para esse debate da Band. E a campanha do presidente Jair Bolsonaro também, porque o que eles dizem? O Bolsonaro só vai para o debate se o Lula for. E o Lula quer primeiro avaliar essa questão do Jornal Nacional, mas também quer avaliar se o Bolsonaro vai. O medo do Lula e do Bolsonaro é de que se eles forem sozinhos, um sem o outro, eles vão se tornar o principal alvo dos outros candidatos. Então, um está esperando o outro ali, agora resta saber quem é que vai dar o primeiro passo. Se é o Lula que vai confirmar primeiro e o Bolsonaro vai dizer depois que vai ou é o Bolsonaro que vai confirmar primeiro e depois o Lula vai dizer que vai.